Salve, salve a caminhada, salve, salve a Romaria, em busca da nova aurora, de um novo dia. Salve, salve a caminhada, salve, salve a Romaria, em busca da nova aurora, de um novo dia. Salve, 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 sal essa 22ª Palmaria fosse aqui na região do Triângulo. E a gente aceitou com tanta alegria. Eu queria primeiro dizer o seguinte, nós estamos numa região de Minas muito privilegiada. Uma região com muita riqueza, uma topografia desejável, bonita. Com essa possibilidade da produção de muitos grãos, também uma região de mineração, uma região também de pedras preciosas. Por isso nós temos aqui o Triângulo Mineiro. Por outro lado, a gente tem uma grande preocupação justamente com o uso dessa riqueza que a gente tem. Principalmente pelo uso da terra, uso da água, de forma insustentável. Talvez a palavra sustentabilidade seria o mais importante. Porque você pode explorar a terra sem prejudicar a vida humana. E eu tenho a impressão que a intenção dessa Romaria é justamente despertar em todos nós essa consciência do respeito pela integridade da terra e das águas. É aquilo que o Papa Francisco, na Laudato Cid, falado muito. Usar com sustentabilidade o respeito às pessoas. Eu fiz a questão de fazer um levantamento sobre a questão de Romarias. Um pouco do histórico, é uma página apenas, eu gostaria de ler. Diz assim, As Romarias têm um sentido simbólico. Acham sua fonte na própria baixa da humanidade. Sempre houve lugares que despertaram vacínio sobre as pessoas. E para os quais as pessoas foram e vão à busca de algo para as suas vidas. As Romarias da Terra aconteceram na estreira do Conselho Vaticano II. Que acabou com a ruptura entre povo, palavra e altar. As Romarias tradicionais, essencialmente, buscam o altar e o santo. As Romarias da Terra introduziram a palavra e a reflexão. Por isso estamos aqui em torno da palavra, em torno da reflexão. Elas têm um caráter ecumênico e ainda mais macroecumênico. Incorporando ritos e símbolos de outras religiões ao universo católico. As Romarias da Terra valorizam o religioso. E não falham na sua contribuição profética. Mas lá no profetismo das Romarias. Nelas se busca, mais que confortar o coração, se busca a transformação da sociedade. E a construção do reino de Deus. As Romarias tradicionais estão centradas na individualidade, na promessa, no transcendente. E as Romarias da Terra têm como foco o coletivo e a realidade do povo. Diz um professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele diz assim, A Romaria contribui para transformar a mística e a espiritualidade em gesto e compromissos concretos. Nós temos também uma citação, Padre Dirceu, O Magali, A gente pastoral do Paraná, Que diz assim, As Romarias são o sacramento da caminhada. Elas são o templo do encontro do divino com o humano. Divino e humano. As Romarias são o sacramento da caminhada. Elas são o templo do encontro do divino com o humano. As Romarias da Terra são realizadas desde 1978. 1978. As primeiras se deram no Rio Grande do Sul. E em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Há grande diversidade de Romarias, Tanto pela periodicidade com que são realizadas, Quanto aos locais. Algumas são realizadas pelos regionais anualmente. Outras a cada dois ou três anos. Outras não têm periodicidade definida. Alguns regionais realizam suas Romarias Em lugares tradicionais de Romaria, Como na Bahia, Como no Santuário de Bom Jesus da Lapa. Talvez pudessem vocês pensar também Em Romaria da Água Suja. Agora, o mais comum É que as Romarias da Terra Se realizem Em lugares marcados Por algum fato significativo Da luta pela terra e pela água. A maior parte das Romarias É de âmbito regional ou estadual. Algumas são diocesanas. E eu termino dizendo o seguinte, Que na primeira década de 2000, As Romarias começaram a se chamar De Romarias da Terra e das Águas. No início, não incluía água. Como hoje, a nossa água tem sido poluída. Muito veneno. Muito desaparecimento de nascentes. Então, foi colocado, introduzido Na Romaria da Terra Também, Para a gente refletir sobre a água. E nós estamos num lugar Em que a água é muito usada. Olha bem a expressão Romaria da água suja. Para a gente refletir um pouco Sobre isso. Na hora da missa Eu vou falar um pouquinho também Sobre essa realidade Da água suja E da água limpa. Então, a gente dá Uma palavra de boas-vindas a todos. Que seja um momento E um espaço, sim, De reflexão, De confraternização, De celebração, De oração. E principalmente Dessa consciência Da nossa responsabilidade Com a Mãe Terra E com as águas. Obrigado. Alô, arcebispo Dom Paulo Feixoto Registrando aqui 3 Gil Vander E com as águas Esta é a Mãe Terra Nosso Deus Assim deixou Hoje somos peregrinos Pelos caminhos Que Cristo andou Hoje somos peregrinos Pelos caminhos Que Cristo andou Meu povo é um povo com meio Desde os tempos De Abraão Vamos nesta mancha santa Esta terra é tanta Em tão poucas mãos Vamos nesta mancha santa Esta terra é tanta Em tão poucas mãos Salve, salve, salve a caminhada Salve, salve a Romaria Em busca da nova aurora De um novo dia Salve, salve a caminhada Salve, salve a Romaria Em busca da nova aurora De um novo dia Música Música Música